E aí meus queridos, estamos aqui com o Vox Varientals, olha que show de bola, vamos começar o serviço agora e vamos arrepiar o envelopamento de teto, olha que show, aqui estou fazendo o vídeo dele antes, mostrando aqui ele sempre um envelope a gente vai começar, aqui vamos envelopar a coluna, o teto, o aeropólio que é padrão e vamos também tentar adesivar aqui a longarina vamos ver como é que vai ficar, ele pediu para adesivar ela de grafite ou de prata para dar o efeito igual do Highline essa aqui é uma versão Comfortline de fábrica e aí vamos adesivar também a longarina e vamos ver como é que vai ficar o resultado final película filme ele vai fazer depois, hoje vai ser só o envelopamento de teto e os detalhes aqui beleza galera, vamos arrepiar e vamos ver como é que vai ficar, show de bola hein, vamos lá é galera, finalizada hein, olha como ficou top hein, resultado final ficou impressionante, olha que top a longarina ó, o acabamento ficou muito show eu até fiz um vídeo de um, ah tá aqui do lado ainda ó, o Nivus aqui ó, mostrando esse Nivus aqui ele veio com a longarina pintada de fábrica né, a gente achou que ficou mais bonito o adesivo brilhante do que a pintura fosca que a concessionária manda né, o que sai de fábrica, nós ó fizemos aqui o envelopeamento, ficou muito 10 ó, black piano aqui ó, o aerofólio e tal, ficou muito show de bola ó acabamento final ficou nota mil e aqui ó, acompanhando a linha do, daqui da lata né, como sai o original de fábrica acompanhando aqui o aerofólio, nós usamos aqui, tudo que é feito corte nós usamos a linha de corte pra não precisar usar estilete, lâminas, pra que se um dia for remover o adesivo não vai tá marcado com lâmina e nem nada, mas ó, ficou muito legal show né galera, o cliente no começo tava até em dúvida né, ele falou, meu será que vai ficar legal porque o carro é grafite, é escuro, aí vai fazer um envelopamento preto, nem vai aparecer, que isso olha, resultado final ficou nota 10, aqui usamos o adesivo da Imprimax, que ele tem o alto brilho ó, o alto brilho ficou bem legal, o retrovisor talvez vai ser uma etapa, uma segunda etapa mas aí eu vou pintar ele, não vou adesivar, que como ele tem esses vincos aqui, até dá pra envelopar mas eu acredito que o resultado final com pintura vai ser nota mil beleza meus queridos, esse aqui foi o Volkswagen Taus, eu ainda tenho vários outros acessórios pra equipar ele como película filme, frisos laterais, pedaleiras esportivas, soleiras, desbloqueio da central multimídia meu, muito show de bola, as pedaleiras são iguais a essa que eu vendi aqui ó essa que eu vendi aqui no Nivus aqui ó, coloquei a pedaleira de descanso e as pedaleiras também, coloquei filme, mas esse aí vai ser o outro vídeo pra quem acompanha nosso canal, dá uma olhadinha no próximo vídeo que eu vou postar que eu vou falar legal dos serviços que eu fiz nesse carro aqui, a película Airblock, uns produtos bem legais beleza meus queridos, vou deixar nossos contatos aqui, quiserem conhecer mais o nosso serviço vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu!